As vezes nos ocorre pensar em como tudo seria diferente se pudéssemos retroceder no tempo, se nos fosse possível apagar o passado e recomeçar com ficha limpa. Certamente não cometeríamos os mesmos erros Não perderíamos as oportunidades que deixamos escapar Não seríamos tão estúpidos, não daríamos tantas cabeçadas Quando a vida nos oprime e nossos problemas parecem insolúveis Somos tentados a imaginar soluções fantásticas Como ganhar na loteria Ou ainda mais improvável Apagar o passado Nossos erros, nossas fraquezas, nossas mancadas Buscamos fugir do que somos Na esperança de que nossa vida então se transforme Mudamos de cidade, de trabalho, de amigos, de amores Para afinal percebermos com melancolia que nada mudou realmente Agimos como nos fosse possível Aliviar uma dor de dentes Simplesmente mudando o penteado ou excursionando pela Europa A questão é que onde quer que estejamos Sejam quais forem as circunstâncias Não podemos fugir de nós mesmos No Brasil ou no Japão Na Terra ou na Lua Somos invariavelmente aquilo que somos E carregamos para todo lado Nossa bagagem de fraquezas, medos e defeitos Nossa maneira teimosa e tantas vezes equivocada de encarar a vida Demoramos a entender que a solução de nossos pequenos dramas Não consiste em mudarmos nossa aparência ou a paisagem à nossa volta Mas sim em nos transformarmos por dentro O mundo externo é o mesmo para todos Vencedores e fracassados Se alguma diferença existe Ela está com certeza no interior de cada um O que nos torna felizes ou amarmos Capazes ou impotentes É o grau de disposição íntima que tenhamos para enfrentar a vida Sem medo, sem fugas Sem mágicas nem fantasias E sobretudo, sem transferir a ninguém A responsabilidade apenas nossa De modificar o nosso destino A responsabilidade de se transformar A responsabilidade de se transformar A responsabilidade de se transformar